Oi galera, tudo bem? Tô tendo um problema com o meu Windows 10 aqui Tô até vendo se tem atualização pra ele Agora apareceu a atualização aqui O que tá acontecendo? Ele liga normal, certo? Só que eu não consigo ter acesso ao menu principal dele Quando eu clico com o botão direito do mouse Quando eu clico com o botão direito do mouse Ele só dá aquela giradinha ali no ícone do mouse E não abre Isso acontece também para os ícones aqui Com o botão direito, por exemplo, o botão de volume aqui Eu clico e ele só vai pra vir e para O Wi-Fi vai pra vir e para E eu consigo fazer o máximo com o botão direito no volume Fazer isso, certo? Aparece que as opções E no Wi-Fi também, o ícone aqui do aviãozinho Eu clico com ele no botão direito Abrir configurações de rede com o mouse Com o botão direito do mouse mesmo Daí eu vou com o Wi-Fi ali, certo? Clica em mostrar redes e não abre Queria fazer uma alteraçãozinha na minha rede aqui Mas não tô conseguindo E isso, eu já tô tentando aqui atualizar o Windows Pra ver se vai melhorar alguma coisa Mas tá dizendo que já tá atualizado Alguém sabe que pode ser Só que será? Já reiniciei, já liguei de volta Ele não resolveu o problema E aí E aí E aí E aí